Bom, gente, hoje eu vou falar para vocês sobre algumas aplicações da lei de Faraday Lens. Aliás, esse assunto é extenso. A gente poderia perder algumas das, só mostrando aplicações. Eu vou falar de algumas delas que a gente tratou em alguns artigos. Bem, inicialmente vamos recordar o que diz a lei de Faraday Lens, a lei da ilusão eletromagnética. Num circuito fechado ocorrerá uma força eletromotriz induzida com sinal contrário da taxa de avaliação do fluxo magnético nesse circuito. Ou seja, a força eletromagnética induzida é menos a derivada temporal do fluxo magnético no tempo. Entenda-se esse fluxo tem que ser calculado sobre o circuito que nos interessa. Ou, aproximadamente, variação do fluxo pelo tempo em que eu falo essa variação. Bom, gente, uma coisa interessante é o seguinte, na maioria dos livros, a lei de Lens vem formulada em termos de corrente. E, normalmente, na lei de Faraday Lens não tem nada explicitamente falando em corrente. De um modo geral, o pessoal enuncia a lei de Lens dizendo que as correntes induzidas se opõem às variações do fluxo magnético indutor. Mas é importante chamar a atenção de que não tem corrente aqui, até pode ter um circuito real se o circuito tiver resistência finita, se for condutor. Mas, de repente, esse circuito pode ser uma espira de plástico que não conduz e tem força eletromotriz induzida se tiver o fluxo magnético variando. Então, a corrente pode não ter em circuito aberto, meu transformador está em circuito aberto, não tem corrente no secundário, mas tem força eletromotriz induzida no secundário do transformador. Bom, uma situação, nós também podemos enunciar, e esse enunciado é mais ao gosto do Faraday, porque parece que o Faraday teria sido o último grande físico que não conhecia muita matemática. Quer dizer, eu já estou no caminho de ser um grande físico, mas sou desse ponto de vista. Eu tenho o erro do Faraday, não tem nenhuma forma da escrita. E os raciocínios deles são todos feitos verbalmente. Mas, então, enunciar a lei da indução ao gosto do Faraday seria dizer uma coisa do tipo, se o número de linhas de indução magnética, através de um circuito fechado, variado no tempo, ocorre nesse circuito uma força eletromotriz induzida, se opondo à variação do número de linhas de indução. Quer dizer, a força eletromotriz tem sentido contrário à ataliação do fluxo magnético. Bom, uma situação bem conhecida, mas importante depois para as coisas que a gente vai ver, mas que todo mundo conhece bem teoricamente, é o caso do ímã se aproximando de uma espira condutora, a gente vai verificar uma força de repulsão entre o ímã e a espira condutora. Quer dizer, se essa espira for condutora, aquelas setinhas ali indicam a força eletromotriz induzida. Agora, se a espira for condutora adicionalmente, eu teria que botar uma outra setinha ali mostrando que tem corrente. Então, se o ímã se aproxima, isso aqui for condutora, a gente vai verificar uma força de repulsão entre o ímã e a espira, na qual está aparecendo o corrente. E pode haver atração. Quer dizer, quando o fluxo estiver diminuindo, que é esse caso aqui, eu estou afastando o ímã, o número de linhas de indução através da espira está diminuindo. E aí aparece uma força eletromotriz induzida, em consequência uma corrente induzida, e, em consequência, dá para a gente induzida uma interação magnética entre o ímã e a espira, e nesse caso é uma interação atrativa. É possível até mostrar que essas forças, apesar de serem pequenas, elas podem ser detectadas. Eu hoje não teria tempo de mostrar isso, mas é bastante fácil mostrar que, realmente, quando eu aproximo o ímã, a espira repere, e, quando eu retiro o ímã, a espira é atraída. Bom, uma interessante aplicação da lei de Faraday-Lenz é a quebra freada do magnético. Bom, eu vou primeiro mostrar a queda freada do magnético, e depois eu desconturo, teoricamente. Temos um tubo de cobre, as propriedades magnéticas intrínsecas ao cobre são fraquíssimas. Na verdade, o cobre é diamagnético. Mas, se eu coloco o ímã aqui, eu não sinto absolutamente nada. Então, podemos desprezar as propriedades magnéticas do tubo. Se ele for de cobre ou de alumínio, o alumínio é paramagnético, mas, também, o ímã não produz nenhum efeito importante sobre o cobre do alumínio, enquanto o ímã está parado. Porque, quando o ímã se movimenta, ocorrem variações de fluxo magnético e aparecem correntes induzidas. Então, primeiro, assim, eu deixo cair, através desse tubo, um cilindro de alumínio, esse é um cilindro de alumínio, e, portanto, não está magnetizado. E aí, ele leva cerca de meio segundo para atravessar o tubo. Ele atravessa o tubo em meio segundo. Agora, se eu deixar os ímãs caírem aqui dentro, vai demorar 27 segundos. 27 segundos. É legal que eu lia isso de cima. Eu vou mandar para vocês um vídeo que está no Bion, ao site da Sociedade Brasileira de Física, de ensino, em que o sujeito filmou de cima. E a gente vê, interessante, que o magneto vai caindo e centrado sempre. Tanto que, olha, eu vou... Mas vamos ver aqui, olha, esse tubo é mais curto. Olha. Ali ele leva 27 segundos. Para atravessar. Então, agora, depois, eu vou ter que ir com uma vara lá para tirar ele e ter... Se torceu e tranquilo. Mas, o interessante é que, quando a gente olha isso de cima, a gente vê o magneto descendo centrado no tubo. Quer dizer, a interação magnética é tal que traz ele para o centro do tubo. Tanto que, olha, quando eu... Até ele bate um pouquinho, mas... Então, não tem contato do magneto com o tubo. E, portanto, não é atento com as paredes do tubo que está saindo o magneto. Não é feio estritamente eletromagnético. O professor, no alívio, tem mais ou menos o mesmo? É, depende, nós vamos ver... Depende da espessura da parede. Quanto mais grossa for a parede, menor será a resistência elétrica, maior serão as correntes induzidas, maior será o tempo de passagem. É, quanto... Se for um tubo de alumínio e de cobre com as mesmas, mantido todo o resto constante, o cobre vai levar um tempo um pouquinho maior do que o alumínio, porque o cobre conduz um pouco mais do que o alumínio. Então, as características de amarinéticas do cobre... Não, aqui não são importantes. Não são importantes. Não, não. E ele cai com velocidade constante? Sim, sim. Ele logo, ele seguidinha, está com velocidade constante. Assim, o tubo de cobre de alumínio pode ser imaginado como uma associação de anéis condutores dos tapostos. Onde eu estou aqui representando um anel e aqui embaixo estou representando o outro anel. Em cada anel ocorrerá uma corrente elétrica bem induzida quando o magneto se movimentar em relação ao tempo. Do anel de cima o magneto está se afastando e está se aproximando do anel de baixo, está valendo o fluxo magnético, estão acontecendo correntes induzidas. Então, o magneto está sendo puxado para baixo pelo seu vírus. O anel de cima está puxando o magneto, porque está se impedindo que ele se afaste. E o anel de baixo está repelindo. O que resulta de uma força magnética para cima. Tanto o anel de cima quanto o anel de baixo. Quando o magneto desce, devido as correntes induzidas, os anéis acima do magneto o atraem e os anéis inferiores a ele o repetem. Dessa forma, há uma força de resistência à queda do magneto. Sua intensidade aumenta quando aumenta a velocidade de queda. Porque as correntes são proporcionais à taxa de variação do fluxo magnético. E quanto mais rapidamente o ímã se movimentar, tanto mais rapidamente o fluxo magnético em cada anel desses está variando, portanto, maior a força de eletromotriz induzida, maior a corrente induzida. E aumenta a corrente induzida, aumenta a força. E dá para mostrar, teoricamente, que essa força cresce linearmente com a velocidade do magneto. A força de resistência magnética é do tipo KV. Menos KV. Como a densidade da força de resistência cresce quando aumenta a velocidade de queda, o magneto adquirirá velocidade de queda constante quando as duas forças se anularem. Bom, o tempo de passagem para um magneto, naquele tubo grande, é 23 segundos. Um cilindro não magnético passa em menos de um segundo pelo tubo. Um magneto em quebra atinge a velocidade terminal de 7 centímetros por segundo, em cerca de 0,02 segundos. Ou seja, 200 segundos depois de abandonado, ele já está com velocidade constante. Nesse caso, eu vou falar aqui, nesse caso particular, nesse tubo, porque esse tempo e essa velocidade dependerá de uma série de características, como eu vou mostrar depois. mas nesse caso, é 200 segundos depois que eu larguei, ele já está viajando com velocidade constante. E vai atingir 7 centímetros por segundo. Agora, um efeito interessante, esse problema, ele está tratado na literatura, mas a forma como ele estava tratado na literatura, ele não dava conta do efeito que eu percebi quando fiz medidas, que é o seguinte, um magneto, 23 segundos, dois magnetos, 27 segundos. Portanto, aumentou, de um para dois aumentou, e depois está diminuindo o tempo. Como assim dois magnetos? Associação em série. Ah, suposto. Eu posso fazer associação, aliás, aquilo que eu tinha aqui, já era associação em série, de dois magnetos. De dois magnetos. Então, associação em série significa construir um magneto maior. Isso. Com um no outro, eu tenho um magneto maior. E os trabalhos que apareciam no American Journal of Business, por exemplo, eles tinham um modelo lá, mas que não dava conta disso, porque dava conta só de que aumentando o aumento magnético, porque é isso que eu faço quando eu coloco um magneto novo, havia um crescimento monotônico, uma variável monotônica do tempo. E aqui nós estamos vendo assim, 23, 27, depois 24, 21 e 17. Então, os caras que ficavam do lado antes de nós não davam conta disso. Bom, eu agora que eu tenho muitos e não vou fazer a demonstração toda aqui, mas vamos entender isso qualitativamente. eu tenho dois magnetos associados em série, o campo magnético na face do magneto é maior do que um. e quando eu associar muitos, o campo finalmente satura. Quer dizer, se o meu objetivo é produzir campos magnéticos cada vez mais intensos, associando os imãzinhos em série, isso logo satura. Isso logo satura que vocês têm o crescimento do campo magnético no centro da face, quando aumenta o número de magnetos. eu chamei de BE o campo máximo, que seria, por uma associação muito grande de magnetos, mas esse muito grande na prática é quatro magnetos. Com quatro magnetos já praticamente saturou. Porque assim, era 71% de BE, com um magneto, com dois, 89%, depois 95%, 97%, 98%, e quando tiver muitos vai chegar ao campo B. Isso a gente sabe teoricamente. Bom, e por que essa discussão aqui é importante? Porque certamente as correntes induzidas dependem desse campo. Mantido todo o arco constante, aumentando esse campo, eu tenho correntes induzidas maiores. Mas, vejam que tem uma competição de duas forças. Tem uma força que depende da massa do sistema que puxa para baixo, que é o peso. E tem uma outra força que sustenta o sistema que é a força magnética. Ora, o peso está crescendo aqui linearmente com o número de magnetos associados. e o campo magnético cresce, mas não cresce linearmente. É isso que vai... Daí, depois tem que fazer os cálculos direitinho para mostrar aquele efeito. Mas eu vou mostrar uma outra coisa interessante sobre o campo magnético de um sistema como esse aqui. Externamente ao magneto, ou a associação em série de magnetos, a intensidade da indução magnética rapidamente tende para zero. E quem já brincou com o ímã sabe disso. Porque é só quando os ímãs estão muito pertinhos que eles se atraem fortemente. Ok? Mas, teoricamente, lá o que acontece? Até aqui acima, eu estou dentro do ímã. Lá dentro do ímã também tem indução magnética. Lá dentro do ímã, ela cresce. atinge o máximo lá no centro. E para fora, ela decai. E decai rapidamente. Há uma distância de cerca de 2R. R é o maior do magneto. Há uma distância de cerca de 2R do centro da face do magneto. A indução magnética já está quase extinta. A 2R, ela é uma ordem de grandeza menor do que a indução magnética que eu tenho no centro da face. Não? Eu me afasto por... Esses magnéticos ali têm 6 milímetros de raio. Eu me afasto 6 milímetros da face e a indução magnética já caiu a um décimo da indução que eu tenho em cima da face. Interalmente ao magnético ou à associação do centro do magneto a intensidade da indução magnética cresce atingindo no centro do magneto o centro do duplo da intensidade que existe na face do magneto. Mas pelo lado de dentro aqui assim começa o lado de dentro. Você pode ver alguém com crescimento rápido muito rápido. Ou seja, basta a gente entrar um pouquinho e o campo já é quase constante. Ou seja, toda a variação de campo está restrita a uma extensão espacial muito pequenininha. Cerca de um L para dentro do magneto e dois L para fora do magneto. Essa discussão é importante para que a gente entenda que eu tenho um diagrama mostrando a região onde efetivamente ocorre uma corrente se induzidas no tubo. É muito pertinho do magneto. Tem uma região aqui os nossos magnéticos são de 6 milímetros de rádio. A gente estima em torno de 2 centímetros. Ali acontece tudo o que tem para acontecer. Fora disso não tem mais fluxo magnético valendo. Essa discussão é importante se eu quiser recalcular com isso. Assim, é o que recalcular. Então, o outro aspecto importante. Quando o magneto cai com velocidade constante, a potência desenvolvida pelo campo gravitacional sobre ele se iguala à potência elétrica dissipada no tubo devido às correntes elétricas induzidas. quando ele estiver viajando com velocidade constante, tem duas potências envolvidas. Uma potência é a potência desenvolvida pelo campo gravitacional que é positiva e tem a potência da força magnética que é negativa e que tem que ser exatamente igual à potência dissipada devido às correntes induzidas no tubo. Aliás, essas correntes é comum a gente chamar de correntes de Foucault. São umas correntes de Foucault. Bom, e aí, talvez o senhor não pode apresentar para vocês, aqui está a velocidade terminal do magneto em que é assim. Ele é um número de magnetos associados em século. Tudo que está aqui na frente é uma constante definida num determinado sistema. Porque ele em minúsculo é o que? A massa de 1 metro. Giro de intensidade do campo de adaptacional é a resistividade do tubo. Olha aqui, gentil. Diminuindo a resistividade do tubo, a velocidade do terminal diminui. O copo tem uma resistividade mais baixa, a velocidade terminal será menor no tubo de copo. Mas tem características geométricas que são importantes no cálculo da velocidade terminal. A espessura da parede é importante. Aumentando a espessura da parede diminui a velocidade terminal. E o raio do magneto e o raio interno do próprio tubo também são importantes. e aqui está a expressão que mostra como a velocidade terminal varia com o nível de magnetos. Esse termo aqui varia pouco. As variações todas estão aqui dentro. Depois, se vocês quiserem, terminem essa equação e brinquiam um pouco com ela. Esse termo aqui, quando N aumenta, isso aqui está tendendo para 0, está tendendo para 5. E quando N é 1, isso vai dar para esse alguma coisa. Então, esse número aqui na frente vai virar entre 5 e 3. Mas aqui dentro tem variações interessantes com o número de magnetos. Tudo isso está no artigo. E a matemática que está envolvida nesse artigo é matemática em nível de ensino médio. Não tem cálculo integral ou diferencial para chegar nisso. Como se faz isso, aí vocês leiam o artigo. Então, aí está a velocidade terminal do magneto. Do nosso tubo ao calcular essa constante dá 1,69. Tudo que está aqui na frente para aquele tubo ali dá 1,69. e aí então aqui estão as nossas previsões teóricas calculadas por essa equação para velocidade terminal. E aqui estão as nossas medidas de velocidade terminal. E está explicado aquele efeito não monotônico. Aqui a literatura não explicava. aqui está o gráfico. Essa curva aqui mostra o predito para velocidade terminal, o número de magnetos associados e os pontos vermelhos são os nossos resultados experimentais. O que eu quero mostrar para vocês é um efeito relacionado e interessante porque aí a gente enxerga que é o rolamindo o friado do magneto. Agora nós temos aqui um magneto que pode rolar em cima do marrom para ver o milho. E aí logo fica com velocidade constante. do marrom é o robamento do marrom e ele não cai na lateral. Pois é. Tem um interessante efeito de borda. Quando ele se aproxima da borda da rama falta lugar para induzir corrente. mais corrente tem mais correntes induzidas pelo outro lado. As forças magnéticas estão aplicadas aqui nas faces. Aqui é que dá a massa magnética do sistema. Então falta aqui falta força magnética aqui como se pilota um trator de esquerdas. se trava uma esquerda quando quer fazer a volta. É o que ele está fazendo. A parte de dentro está sendo travada e a parte de fora está sendo aliviada. E aí aparece esse interessante movimento de de vamos botar um pouquinho aqui assim para a bola. Tem um limite para ver. que uma sequência de dois movimentos um movimento é sem oidão. É ele viaja nessa direção praticamente com velocidade constante. Praticamente com velocidade constante. Aqui tem umas fotografias que eu fiz. Na verdade isso é uma sequência de fotos do rodamento do bar metro. À esquerda ele está rolando quase que minha reta. Porque eu larguei ele bem da área. Eu não. Foi o eu e ele estava largando. Aí a mão dele está aparecendo ali. Aí ele largou um pouquinho na borda e ele está descendo dançando. e exilizando. Então esse é o rolamento freado do magnético. Para esse super magnético de neodílio a gente tinha um tempo de um décimo de segundo. Depois de um décimo de segundo ele já está rolando com velocidade constante. A fase acelerada fica toda restrita àquele décimo de segundo inicial. Pergunta sobre isso? Bom, e agora eu vou mostrar para vocês eu já mostrei isso em outra aula uma barra quando cai quando liberar essa extremidade na região próxima à extremidade da barra podem acelerações maiores do que a aceleração gravitacional. Se pode demonstrar que as acelerações aqui na extremidade é cerca de 1,5G. E aí então aqui a gente está vendo três esferas acolhadas na barra na região onde ocorrem acelerações maiores do que G. As esferas estão caindo em queda livre e a determinada barra está se passando delas porque ela está descendo com aceleração maior do que G. Ok? Agora um efeito interessante acontece aqui a gente pode ver as fotos mais de perto o lugar crítico onde está acontecendo a aceleração igual a G é que assim essas três esferas descolam lá aquelas outras lá acabam descolando também é um movimento muito complicado nessa região aqui mas o que nos interessa é essa região onde estão acontecendo acelerações maiores do que G a barra está caindo com aceleração maior do que G agora o interessante é quando nós colocamos essa barra agora é o mínimo o mínimo porque aqui eu tenho uma esfera de aço não magnético tenho um superímano de neodílio e uma esfera de plástico e aí nessa região aqui acontecem acelerações maiores do que G as duas estrelas estão descendo com aceleração G elas vão em seguida perdendo apoio e estão caindo em queda ali mas surpreendentemente ou não é tão surpreendente assim porque a gente agora entende fácil o que está acontecendo o homem limão está sendo arrastado pela barra em que pé ele não está encontrado com barra ele está sendo arrastado devido às correntes induzidas na barra porque quando eu afasto quando eu tento afastar o imã do condutor segundo corrente lá que ele segura o imã então aqui nós estamos vendo o imã caindo com aceleração maior do que G então esse é o imã que cai com aceleração maior do que G puxar pela barra ele está sofrendo deslocamento sim sim também tem uma aceleração que ele está sofrendo não é só na direção vertical ok ele até se desloca também na data V que tem uma pequena aceleração horizontal ele é puxado para dentro tudo isso graças às correntes induzidas que estão acontecendo nessa região aqui da barra então aí está o imã que cai com aceleração maior do que G para alguém cair com aceleração maior do que G tem que alguém mais puxando o corpo para baixo além da terra além da terra bom é a mesma foto mas de perto e finalmente quero mostrar uma outra aplicação interessante que é o amelo de Thomson e esse Thomson não tem nada a ver com o Thomson que nós conhecemos que é o Moabra Kelvin esse é um americano engenheiro eu até entrei na Wikipedia Edwin Thomson ele tem diversas não sei quantas dezenas de patentes ele fez durante a sua vida de dispositivos elétricos eletromagnéticos e ele criou um motor na verdade é um motor elétrico que se chama anel de Thomson eu vou mostrar primeiro o anel de Thomson funcionando e depois descubro teoricamente um anel condutor esse enrolamento aqui nós vamos excitar em tensão alternada vamos alimentar na rede não necessariamente com a tensão da rede eu vou trabalhar com uma tensão de 50 volts aproximadamente aqui para começar vamos e o anel levita graças aos correntes induzidas não posso manter isso aqui muito tempo dia de testemunho dele aqui como é que está o anel aqui paquete não paquete não posso manter ali muito tempo porque aqui tem correntes induzidas enormes isso aqui tem resistência elétrica baixíssima baixíssima mas a força eletromotriz induzida aqui também é pequena é muito pequena aqui conhece um pouco sobre transformadores eu estou aqui com 500 espiras isso é um transformador na verdade 500 espiras do primário e uma espira no secundário ou seja a força eletromotriz induzida no secundário é cerca de 500 vezes menor do que a tensão de alimentação eu estava alimentando em torno de 100 volts 500 vezes 0,2 volts apenas 0,2 volts no secundário mas 0,2 volts aplicados sobre um circuito que tem resistência baixíssima correntes da ordem de centenas de amperes aqui tá no anel então o fogão elétrico que eles estão vendendo no comércio acho que é assim que é uma panela metálica sobre uma chapa por indução sim tem formas de indução a a a siderúrgica de Obracense ali em Sabucay tem um forno de indução aquece o material por indução tudo é condutor é sucaca de ferro faz variar um campo magnético e aí começa a circular correntes e aquece e leva inclusive a fundir a sucaca toda dentro do do de ferro não sei como está hoje sei disso há muitos anos atrás quando eles ligavam o forno ali tinha que ser tinha uma hora certa para fazer isso porque a a cria tinha que entrar a demanda de energia enorme naquele forno então se o cara virar a chave na hora errada em que em que a subestação lá até não está preparada coloquem com laço a a subestação então eles funcionavam em algumas horas do dia provavelmente até nos horários em que o consumo de energia na região também é mais baixo mas mesmo assim ainda tem que tem que suplementar a demanda de energia na na rede bom vamos discutir um pouco teoricamente depois vamos mostrar mais algumas coisas aqui experimentalmente com o anel depois vou mostrar que eu tenho fotos essas fotos são no artigo interessante que dois anéis surtam um mais longe do que um depois nosso vai ser feito duas espiras com corrente elétrica interagem magneticamente se eu tenho duas espiras com corrente tem uma força de interação magnética elas se aparem quando as correntes tem o mesmo sentido quer dizer nós temos corrente aqui circulando no mesmo sentido tem força atrativa se as correntes circulam em sentidos contrários tem força repulsiva aqui eu tenho a grava mostrando o campo magnético produzido por um solenoide e esse campo está atuando sobre uma espira que está aqui perto e se tiver corrente na espira então tem força magnética aqui está a força magnética no lado da espira aqui está a força magnética do outro lado dá para ver que a espira vai ser puxada porque essas forças têm componente na direção do solenoide então aí está a interação magnética entre o solenoide e uma língua espírita o sentido da força eletromotriz induzida pode ser dada pela lei de Fara de Inglés a força eletromotriz induzida que agora vamos imaginar que nesse circuito aqui a corrente está decrescendo no momento que a corrente está decrescendo aí a lei de Fara de Inglés prever uma força eletromotriz induzida no segundo anel no mesmo sentido da corrente indutora corrente indutora força eletromotriz no mesmo sentido quando a corrente aumenta a lei de Fara de Inglés prever uma força eletromotriz induzida em sentido contrário da corrente indutora quando está aumentando então tem força eletromotriz porque veja tem momentos ali que na bobina primária a corrente cresce e tem outros momentos em que a corrente decresce tá ok então tem um circuito secundário que é o que a a espira tem força eletromotriz no mesmo sentido da corrente em alguns momentos e tem força eletromotriz em sentido contrário da corrente em outros momentos aqui nós temos já um gráfico mostrando o comportamento da corrente no primário está valendo o senão e o comportamento da força eletromotriz induzida no secundário isso matematicamente é trivial para quem conhece porque o primeiro é a função seno ou tricosseno com sinal trocado que é derivada e tem o sinal negativo lá na frente então é importante notar que a força eletromotriz induzida no anel está atrasada um quarto de ciclo em relação a corrente no primário quer dizer tem força eletromotriz atrasada um quarto de ciclo quer dizer quando quando a corrente é máxima a força eletromotriz é zero quando a corrente vai para zero eu tenho um bico de força eletromotriz esse é o comportamento corrente no primário força eletromotriz no secundário bom a imutância do anel o anel não é só um resistor o anel não pode ser olhado só como uma resistência elétrica ele também tem uma característica imutiva ou auto-imutiva a imutância do anel determina que a corrente no anel possa se atrasar até um quarto de ciclo em relação a força eletromotriz induzida ou seja eu tenho uma atrasa de um quarto de ciclo por causa da atrasa da força eletromotriz agora a corrente ainda pode se atrasar até mais um quarto de ciclo dependendo da imutância do anel então aqui agora eu já tenho um gráfico mostrando a corrente no primário e a corrente no secundário quando as correntes tem sinais contrários tem repulsão porque elas estão circulando em sentidos contrários então eu tenho um ciclo assim eu tenho com uma etapa de repulsão depois eu tenho uma etapa de atração mas dá para ver só ela para esse gráfico para ver que a repulsão preponder o que eu enxergo ali é um efeito médio ao longo do ciclo e é isso que explica a evitação do anel porque se um anel fosse só resistido ele não flutuaria porque se ele fosse só resistido haveria só uma defasagem de um quarto de ciclo e aí a repulsão e a atração em média ser anualim quer dizer o fato do anel flutuar tem a ver com uma característica importante que não pode ser esquecida que o anel também tem uma característica elétrica além da resistência que é a sua importância então é essa a explicação quer dizer não é trivial entender porque o anel fica levitando isso aqui é a resistência elétrica do anel isso aqui é a reatância indutiva do anel nessa direção aqui que está a impedância do anel quer dizer o anel tem uma característica resistiva e tem uma característica indutiva nessa direção aqui também está a força eletromotriz induzida sobre o anel e a corrente no anel está aqui acima está em cima de F e esse ângulo aqui é a defasagem adicional ok não posso justificar só estou descrevendo o que acontece agora se eu vendo que essa defasagem vai se somar com aquela outra defasagem inicial no bato si e essa defasagem inicial que é essa segunda defasagem vamos chamar aqui de alfa ela aumenta se a resistência incluir no limite em que eu anular resistência esse ângulo aqui vai para 90 graus que é a defasagem máxima possível ok e se tiver defasado um quarto de cinco e se não tiver resistência elétrica só tem induzância defasa mais um quarto de cinco só tem repulsão não tem mais aquelas etapas de atração agora como nós podemos aumentar esse ângulo diminuindo a resistência qual é a forma de diminuir a resistência associando dois anéis em paralelo construindo um anel mais grosso isso explica o que nós vimos ali na forma de que os dois anéis o evitam mais longe porque acreditem que a imutância de um anel ou de dois anéis é praticamente a mesma valia muito pouco a imutância na verdade a coisa é um pouco mais complicada porque isso aqui também valia um pouquinho mas aqui em primeira aproximação esse XL para um anel ou para dois anéis é o mesmo esse anel é de neodino não esse é alumínio alumínio então tem propriedades magnéticas intrínsecas a interação magnética aqui é só via corrente induzida ok essa é uma forma de botar uma anela a flutuar mais longe ou construindo até uma anela mais larga então vamos fazer uma demonstração depois vou mostrar uma outra possibilidade mais radical agora vou dar só um pulso de o ambiente aí virante audio audio agora vamos botar dois anéis vou botar todos talvez um pouquinho mais agora uma outra forma de aumentar o efeito é diminuir a resistência bom banhando o anel em nitrogênio líquido nós vamos banhar o anel em nitrogênio líquido a resistência vai praticamente para zero isso não vai afetar dramaticamente a impedância porque a impedância é a soma desses dois temperatórios tá a essas alturas acreditem que na temperatura ambiente R e XL são parecidos tá se eles fossem igual Z seria a raiz de dois F tá agora ganhando nitrogênio líquido tá nós vamos matar R mas a corrente não vai para infinito porque a corrente a corrente depende da razão a corrente depende da razão V sobre Z não V sobre F tá ainda vai sobrar a gradância indutível então vai ter uma corrente maior agora tá só que ela não vai ser tão maior assim mas o que que vai acontecer adicionalmente vai aumentar a defasagem e aumentando a defasagem vai aumentar a força repulsiva média porque vai ter praticamente durante todo o ciclo só redenção tinha uma pinça aqui por cima então agora pegamos o anel aqui eu posso aumentar ainda a potência aqui do do caminhão eu estava alterando com 70 volts agora eu estou com a tensão da da rede bom aí vamos ver o anel aqui ele leva sabe quando viram isso o anel aqui o banhasse e esse aqui a gente vai para que você já viu ele falou não não tem que ir um arrastar tudo isso lá para fora para o pátio para ver até onde até onde ia voar mas a extensão não chegou lá então ficou só a guia é capaz de furar o pé se a gente quiser ou seja isso aqui também funciona veja porque eu falei em motor de Thompson esse sistema recebe energia elétrica e transforma em energia mecânica em energia mecânica tá perguntas dúvidas a 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